Simpatia, alegria e compassos perfeitos. Assim é marcada a comemoração do aniversário do Frevo. O ritmo genuinamente pernambucano chega aos 110 anos. Na escola de Frevo do Recife, as comemorações começaram bem cedo e reuniram passistas e amantes do aniversariante. Já viajei o mundo inteiro, 15 países, 23 capitais brasileiras, e aí eu vou levando o Frevo para o mundo. Eletrizante e parceiro inseparável do nosso carnaval, ele representa a cultura do povo. Eu comemoro a vida longa do Frevo. Esse Frevo que é tão valorizado, valor histórico e cultural do nosso estado, que faz tanta gente feliz. Uma riqueza que a escola procura manter viva, dia após dia. Mas o Frevo não é só um ritmo, é o passo, a poesia, a história. Definições claramente expostas no Museu Passo do Frevo, Um espaço que reúne todas as expressões deste patrimônio cultural imaterial da humanidade e que neste dia 9 de fevereiro também faz aniversário. Na festa dos três anos, o passo ganhou um presente especial. Um reconhecimento fundamental do IFAM, do IFAM Nacional, do Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, reconhecendo o passo do Frevo como um centro de referência, um centro de excelência nos serviços à salvaguarda do Frevo. A cerimônia de entrega do certificado contou com a presença do ministro da Cultura. Vendo aqui esse museu, que eu não conhecia, que é realmente algo que emociona também nesse aspecto, de guardar aqui para que todos possam ver a riqueza do que é o frevo perlambucano. Inclusive, por isso mesmo, o IFAM o reconheceu como patrimônio imaterial. Isso orgulha todo e qualquer perlambucano. O prefeito do Recife também esteve presente e ressaltou os motivos para tanta comemoração. Registrar também que hoje a gente tem um dia histórico para a Rádio Frei Caneca, criada há mais de 50 anos, que começou a funcionar em caráter experimental o ano passado e que hoje vai ter o seu primeiro programa, um marco histórico. Legenda Adriana Zanotto